O que é a rede? Esse pensamento sistêmico é a capacidade de ver a floresta e não somente cada árvore, transitar de relações lineares de causa e efeito para inter-relações entre diversos subsistemas, compreender as interconexões que existem entre diferentes unidades e processos do sistema de atenção à saúde, entender que não há solução para os problemas a partir de mudanças em pontos de atenção isolados, que é o grande problema dos sistemas fragmentados, o sistema em silos, compreender que a solução de um ponto de atenção muitas vezes depende de mudanças em outros pontos de atenção de uma rede. E colocam uma questão de base. A população apresenta problemas complexos, os problemas de saúde são wicked problems, e as organizações tentam respondê-los com departamentos e unidades isoladas. A segunda questão dessa minha apresentação é por que as redes? E as redes se impõem em função da transição das condições de saúde vis-à-vis da transição dos sistemas de saúde. Do ponto de vista das transições que se dão no contexto dos sistemas, nós consideramos duas transições fundamentais. A transição epidemiológica e a transição demográfica. No Brasil, há uma transição demográfica muito rápida e profunda. Hoje são 14% de pessoas idosas e, em 2050, isso passa a 25%. Pessoas idosas relativamente mais presentes na carga de doença significa mais condição crônica. E a segunda é a transição epidemiológica, que também é uma transição muito rápida e muito profunda. Aqui, nós estamos considerando um estudo de carga de doenças entre 1990 e 2017. O que ocorre nesse período? As doenças não transmissíveis crescem de 50,3% para 70,8%. As doenças transmissíveis maternas, neonatais e nutricionais caem 35,9% para 13,8%. As causas externas crescem de 13,8% para 15,4%. E nós temos, portanto, no Brasil, uma situação de tripla carga de doenças com a predominância relativa forte das doenças não transmissíveis, 70%. Mas se considerarmos o conceito de condição crônica, isso chega a 80%. E aí vem o problema. Nós fizemos essa transição muito rápida, mas a transição do sistema não se fez. E nós continuamos praticando um sistema que desenvolvemos na metade do século passado, quando predominavam as doenças infecciosas e os traumas, que é o sistema fragmentado. Se organiza por componentes isolados, por níveis hierárquicos, se orienta para a atenção às condições agudas, se volta para indivíduos, o sujeito é chamado de paciente, ou seja, aquele que foi destituído da condição de agente, a ação é reativa, tem ênfase nas ações curativas e no cuidado profissional do médico, e como esse gráfico mostra, não há coordenação entre esses pontos. Cada um é um cílus incomunicado com o outro. Portanto, a APS não se comunica com os outros. O que acontece? Então, nós temos uma situação do século XXI, de saúde epidemiológica, sendo respondida por um sistema do século XXI. Isso não deu certo no mundo e não está dando certo no Brasil. Um estudo recente mostrou que somente 10% da população mundial com hipertensão arterial está recebendo o cuidado adequado. E que, no Brasil, somente 13% da população brasileira com diabetes tipo 2 está recebendo o cuidado adequado. São exemplos de como o sistema fragmentado não responde a essa situação epidemiológica que temos. Portanto, a solução está em acelerar a transição do sistema de saúde, de um sistema fragmentado por um sistema organizado em redes de atenção à saúde. que se caracterizam por serem organizadas por um contínuo de atenção primária, secundária e terciária. Ela é organizada poliarquicamente, é orientada equilibradamente para a atenção às condições crônicas e aos eventos agudos. Ela não se volta para indivíduos, mas para uma população. O sujeito deixa de ser paciente para se transformar em um agente da sua saúde. A ação é proativa, a atenção é integral e a ênfase deixa de ser no cuidado uniprofissional para ser no cuidado multiprofissional de forma interdisciplinar. E, muito importante, essa rede tem um centro de coordenação na atenção primária à saúde que ordena os fluxos e contrafluxos de produtos, informações e pessoas. Então, esse é por que rede. Agora, o que é rede? E aqui, então, nós vamos defini-la a partir dos seus elementos. A população e os territórios, os modelos de atenção à saúde e a estrutura operacional. Como mencionei anteriormente, nas redes, o primeiro elemento é a população. Isso decorre de uma visão de sistemas que predomina em muitos países do mundo chamada tripla meta. que diz que, para ter um sistema de saúde de qualidade, nós precisamos ter uma população, ter uma experiência de cuidado no plano individual, e, se nós fizermos isso, nós teremos o custo. Portanto, a população na rede é esse vértice do triângulo que representa a tripla meta, o triple aim. E ela não é a população IBGE. Não é o mero somatório de indivíduos que a compõem. É uma população organizada socialmente em famílias, por isso nós falamos em saúde da família. É uma população cadastrada e vinculada a uma equipe de atenção primária à saúde. É uma população certificada por vulnerabilidades sociais e por riscos sanitários. E é uma população cujas necessidades de saúde são conhecidas e dimensionadas na atenção primária à saúde. O segundo elemento são os modelos de atenção à saúde. E aí nós trabalhamos com os modelos de atenção aos eventos agudos, que demandam respostas que podem ser episódicas, reativas e integradas, entendendo que eventos agudos é o somatório de condições agudas e de condições crônicas agudizadas. Aquelas condições crônicas não agudizadas que nós manejamos mal, como eu mostrei anteriormente com a hipertensão e diabetes, elas, em certas circunstâncias, se agudizam. E o outro modelo são os modelos de atenção às condições crônicas não agudizadas, que aqui a resposta não pode ser episódica, mas tem que ser contínua, não pode ser reativa, mas tem que ser necessariamente proativa e também integrada em rede. Qual é o problema da crise dos sistemas que mencionei anteriormente? É que nós estamos respondendo a uma situação em que predomina 80% de condições crônicas com o modelo de respostas episódicas, reativas e integradas. Isso não dá certo. O terceiro elemento é a estrutura operacional de uma rede. Uma rede tem cinco componentes da sua estrutura. Na sua base está a atenção primária à saúde, que se articula com uma população. Essa atenção primária à saúde conhece a população por nome e por endereço, certifica as famílias por critérios socioeconômicos, certifica as pessoas com condições crônicas por critérios de estratificação de risco e diz quem vai chegar aos pontos de atenção à saúde secundários e terciários, ambulatoriais e hospitalares e em que condições. Mas, para que a rede se complete, é preciso que se estruturem quatro sistemas transversais de apoio, que é o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, o sistema de teleassistência e os sistemas de informação e saúde. e três sistemas logísticos, que também são transversais às redes. O sistema de acesso regulado, o registro eletrônico em saúde e os sistemas de transporte em saúde, sejam eles transporte eletivo, seja o transporte de urgência, o SAMU. E, sob esse conjunto, dá-se o sistema de governança da rede, que governa as relações entre atenção primária, sistemas de apoio e sistemas logísticos. Tanto essa é a estrutura operacional das redes de atenção à saúde. Nas redes, há dois espaços de integração dessas redes. Um espaço macro-integrador, que é um ente de governança, que pode juntar, constituído por um ente único, que junta, coordena e otimiza recursos para determinada população. Isso no SUS, é feito, esse espaço macro-integrador do SUS, é feito pela CIBIS e CIR. Mas há um espaço micro-integrador. Uma equipe de saúde que garante que o cuidado melhor ou mais apropriado será prestada a cada pessoa usuária no tempo certo e no lugar certo. Esse é o papel da atenção primária à saúde. Portanto, aqui voltando, o sistema de governança é o espaço macro-integrador e aqui a atenção primária à saúde é o espaço micro-integrador das redes de atenção à saúde. E aí entra dentro das formas de governança das redes, que é o nosso tema principal. E as redes podem ser governadas por hierarquia ou em governança... As formas de governança podem ser hierárquicas ou em rede. A governança por hierarquia, a coordenação é feita principalmente pelo uso de planos, rotinas e protocolos desenhados por aqueles que ocupam o topo da escala hierárquica da organização. Então, nesse modelo de governança, o meio para garantir a obediência é o uso do poder hierárquico efetivado pelos gestores. Já a governança em rede é completamente distinta da governança hierárquica. Na governança em rede, a coordenação é realizada por meio da interação entre gestores interdependentes, operando de forma colaborativa em processos de negociação e tomada de decisão coletiva sobre a distribuição e conteúdo das tarefas. Portanto, o principal na governança em rede é a colaboração entre os diferentes atores e a maximização da interdependência. Os meios para a realização da obediência nas redes são mais complexos do que nas hierarquias, porque as redes dependem fortemente da adesão voluntária às normas sociais com base em confiança e reciprocidade. Eu tenho um livro sobre redes de atenção à saúde e nele eu coloco esse conceito de governança de redes. É o arranjo organizativo único de composição plurinstitucional que opera os processos de formulação e decisão estratégica que organizam e coordenam a interação entre todos os seus atores, as regras do jogo e os valores e princípios, de forma a gerar um excedente cooperativo, a aumentar a colaboração e a interdependência e é pela colaboração e interdependência que a gente chega a bons resultados sanitários e econômicos para aquela população adestrita à rede, vinculada à atenção primária e à saúde. As características e princípios de uma boa governança são visão e missão compartilhados, liderança efetiva, transparência e prestação de contas, accountability, participação de todos os atores relevantes. Isso é muito importante. Depois eu volto a isso mais à frente. Colaboração e interdependência entre os atores. Aqui não há competição. Aqui, na rede, é fundamental a colaboração. Os objetivos e as ações devem estar alinhados com a missão e coordenados entre si. E há um conhecimento das necessidades da população por meio da gestão da saúde da população. Então, quando nós organizamos na rede aquela população, nós criamos a possibilidade de nós fazermos um outro trânsito necessário, que é o trânsito da gestão de oferta que praticamos, baseadas em X leitos por mil habitantes, X médicos, Y médicos por habitantes, etc. parâmetros vindos da história, para parâmetros criados de necessidade de saúde, transitando exatamente, fazendo esse movimento necessário da gestão da oferta para a gestão da saúde da população. A estrutura de governança das redes pode ser vista em três dimensões. A dimensão territorial, a dimensão institucional e a dimensão gerencial. Do ponto de vista sanitário, no SUS, há diferentes territórios sanitários que devem ser organizados. O território nacional, que é um, os territórios estaduais e distrital, que correspondem aos estados, são 27. Os territórios, esses números aí mudam um pouco, esse é o último que eu consegui. Os territórios macro-regionais, são 117. Os territórios regionais ou micro-regionais, 453. Os territórios municipais, 5.570. Os territórios de área de abrangência das unidades básicas de saúde, são 56.484. E os territórios das micro-regionais de abrangência dos agentes comunitários de saúde, que são 269.921. Portanto, ao desenhar as redes, nós temos que considerar todo esse conjunto de territórios sanitários. Muitas vezes a gente esquece a importância de trabalhar, especialmente os territórios de abrangência das unidades e dos agentes. A dimensão territorial da governança das redes, ela deve obedecer ao princípio da suficiência, que diz que as redes só se completam na macro-região, porque só na macro-região estão presentes todos os serviços de atenção primária, de atenção secundária e de atenção terciária. Portanto, a macro-região é o único território que permite a governança regional completa. O território regional ou micro-regional é suficiente apenas para a governança regional dos níveis primários e secundários das redes de atenção à saúde. Portanto, ao considerar o desenvolvimento da governança das redes, nós devemos ter uma prioridade muito forte na instituição dessa dimensão, na organização da governança nessa dimensão da macro-região. Porque, historicamente, nós começamos a trabalhar com os municípios, depois nós passamos a trabalhar com essa região ou micro-região, mas ainda eu vejo que Pernambuco avançou bastante nesse sentido, no sentido de enxergar que a macro-região é o espaço onde a rede toda se fecha. a dimensão institucional da governança das redes se dá no âmbito nacional com a comissão intergestores tripartite, no âmbito estadual com as comissões intergestores bipartite estadual, no âmbito regional com as comissões intergestores bipartites regionais e, no âmbito municipal, secretarias municipais de saúde. E nós criamos, de fato, no SUS, esse modelo institucional de governança muito afinado com aqueles princípios que mostrei anteriormente da organização de rede. Por quê? Porque nós trabalhamos, essas comissões operam com colaboração, com decisões por consenso e muita gente às vezes critica isso que é uma burocracia, mas esse é um desenho muito, muito importante para se, fundamental para a gente desenvolver a governança nas redes. O que nos falta um pouco, nós desenvolvemos muito esses mecanismos de decisão, mas nos falta um pouco melhorar os sistemas gerenciais com os quais essa institucionalidade deve operar. E, na resolução CIT nº 37, criou-se o Comitê Executivo de Governança das RAS, de natureza técnica e operacional, vinculada à CIB, ou à CIR, em alguns lugares a CIB e em outros lugares a CIR. Ele deverá ser instituído na macro região de saúde com o objetivo de monitorar, acompanhar, avaliar e propor soluções para o adequado funcionamento das redes e fornecerá subsídios para a tomada de decisão na macro região, bem como contribuirá para a efetivação dos acordos patuados na CIB e CIR conforme a resolução CIT 23, 2017. E aí eu chamo atenção, esse comitê é fundamental e ele deve ter, como é um órgão de natureza técnica e operacional e não de decisão política, ele deve ter necessariamente, para que funcione bem na perspectiva rede, a presença dos prestadores e não só dos gestores. Essa dimensão e a governança das redes faz-se através da proposta de plano regional integrado, que também, segundo a normativa do SUS, identifica o espaço regional apriado, identifica a situação de saúde no território, das necessidades de saúde da população e da capacidade instalada, define as prioridades sanitárias respectivas diretrizes, objetivos, metas, indicadores e prazos de execução, estabelece as responsabilidades dos entes federados do espaço regional, organiza os pontos de atenção para garantir a integralidade da atenção para a população no espaço regional, faz a programação geral das ações e serviços de saúde, identifica vazios assistenciais e eventual sobreposição de serviços, orientando a alocação dos recursos de investimento e custeio da União, estados e municípios, bem como as emendas parlamentares. e esse plano regional integrado deve ter uma dinâmica que começa com as diretrizes estratégicas, hoje no Brasil todas as secretarias estaduais têm o seu plano estratégico, foi um avanço enorme, e essas diretrizes estratégicas fazem um movimento descendente e o planejamento faz-se a partir ascendentemente, dadas as diretrizes estratégicas definidas às redes prioritárias, começa em cada unidade básica de saúde com o planejamento local, depois isso se consolida no plano municipal, depois no plano regional e depois no plano macro-regional. Portanto, essa é uma dinâmica ascendente e descendente e ascendente. Mas, feito o plano, é preciso também estabelecer o sistema de contratualização, porque os contratos estimulam a descentralização da gestão, dando mais responsabilidade aos gerentes locais, permitem um melhor controle sobre o desempenho quantitativo e qualitativo dos prestadores de serviços, dão maior consequência ao planejamento estratégico das instituições ao exigir um maior empenho em atingir a oportunidade dos contratados, incentiva a criação e a utilização cotidiana do sistema de informações gerenciais, permitem uma melhor focalização nos interesses da população e tornam as instituições mais transparentes e permeáveis ao controle social. E deve ter também um sistema de monitoramento, que deve ser feito por um sistema definido por indicadores balanceados que tenham evidência de que medem o que se quer medir, é o que normalmente se chama painel de bordo ou outro nome, dashboard, enfim. definição de como calcular o indicador, fontes de informação, periodicidade de medida, âmbito territorial de medida e ponderação, divisão dos indicadores em estratégicos, táticos e operacionais e o monitoramento deve ser contínuo e fazer parte de uma agenda permanente da CIBS, da CIRS e dos comitês executivos de governança. Trabalhei num projeto piloto muito interessante de governança regional da rede materno infantil no Paraná, no estado do Paraná, que se chama Rede Mãe Paranaense, em que tudo isso foi feito e mudou muito, e isso mudou completamente a cultura, porque as CIRS, CIRS, etc., normalmente fazem reuniões, fazem atas e quase e pouco examinam, tem um sistema de gerencial bem desenvolvido com essas dimensões que apresentei. Então, esse era um pouco isso que eu queria introduzir, isso pode ser visto com mais detalhe nesses dois livros aqui, redes de atenção à saúde e desafios do SUS, que tem um capítulo específico sobre governança de redes e que eu coloco aqui porque eles estão no domínio público e podem ser baixados gratuitamente no site do CONAS. Obrigado.